Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira, agora que eu fui ver uma coisa, mano, olha a numeração que tem ali, ó, olha a numeração que tem ali, ó, 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 rapaz, fui ver isso agora, mano, não tenho culpa não, estamos aqui no McDonald's, olha só, né, tudo faz sentido, né, mano, tipo, tá ligado aquele, aquele palhaço dessa porra? Eles falam que é aquilo ali também, ó, agora que tá fazendo sentido aquele número, então vamos lá, deixa eu comprar uma parada aqui pra me comer, mano, não sei nem se vende coisa aqui, tá ligado? Ah, vende-se, vende-se, deixa eu ver o que que vende aqui, né, mano, aqui vende café? Vende café no McDonald's, mano, é no hambúrguer ali, ó, no quadro tá falando, hambúrguer, coca-cola, pizza, mostarda, ketchup, maolese, nada, ok, não tem nem pizza, mano, cadê o hambúrguer, mano? Não, aí cê tá me tirando, isso aqui é falsificado, vou comprar lá aqui não, mano, aí cê tá me tirando, mano, eu venho no McDonald's, não tem hambúrguer e cê tá falando pra mim, porra, caralho, mano, cê tá mandando eu entrar na loja do Flamengo e pedir uma blusa do Vasco, porra, qual o sentido disso? Não tem como, né, mano? Então é o seguinte, o vídeo de hoje, o bagulho é o seguinte, a gente vai comprar um cachorro, exatamente, um cachorro é um gato, eu não sei, mas eu acho que vou comprar um cachorro por causa da nossa fazenda, tá ligado? Botaram cachorros aqui pra gente comprar, eu não sei aonde que é, mano, eu fiquei uns 5 minutos aqui olhando no mapa pra poder identificar o local, eu não sei, eu tenho uma ideia, tá ligado? Eu tenho uma ideia de onde pode ser esse local, eu vou comprar pets, tá ligado? Agora, aonde que é, eu não sei, mano, vamos bora pra cidade lá, que eu vou pedir aí uma informação, tá ligado, mano? Eu também não sou obrigado a saber de tudo não, tio, ó, os caras aí, cara, eu li certo, tomara que seja pets mesmo, não pets, né? Que pets seria esses pessoal andando na rua, que antes não tinha visto, mas agora é pets, que tava escrito lá na atualização. Ah, caralho, se não tiver cachorro, eu vou ficar puto, vai, que eu vim aqui, tipo, na intuição de comprar um cachorrinho pra gente derrubar bala pra fazenda, tá ligado? Vamos bora ali na cidade. Nossa, a polícia ali, mano, quase que, quase que eu pôr o sinal, fico quase, menino, policialzinho passou na hora, tio, isso, policial, vai embora, vai, mano, vai, vai, deixa eu ir embora logo, que isso, jovem? Não tem polícia, nossa, que isso? Meu Deus, fui multado em 1900, mano, aí não, ele tá mentirando, velho. Caraca, mano, 1900, velho. Deixa eu chegar ali na praça, ver se alguém me passa informação. Tem alguma vaga ali? Acho que tem uma vaguinha ali, né, mano? Não tem polícia, não. Bora, opa, tinha uma polícia ali sim, mas acho que eles vão ver, não, né? Salva de costas, vou virar aqui mesmo, ó. Vou pedir informação a esse cara aqui, vamos ver se ele me passa. Ô, irmão, boa, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Porra, tá mentirando mesmo, esse cara não tá aqui não, velho. Porra, vou pegar o carro dele, mano, só pra ele ficar louco. Será que ele fica doido? Você pegar o carro dele? O cara não abre a boca não, velho. Isso que é errado, ó, o cara fica paradão assim, ó, já tomava um kikizinho, tá ligado? Só porque não tem a de mim, só ele tinha tomado. Ó, chegou um cara aqui. Ô, irmão, pode perguntar aí, mano. Pode perguntar, você sabe onde que fica a loja de cachorro aqui, gato, seus pads, sei lá? Pô, calma aí, irmão, que eu não sei não, deixa eu passar aqui e dar uma olhada no meu GPS. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza, é pra você querer encostar onde que fica as motos. E eu acho que ele vai fazer isso mesmo, tá ligado? Tranquilo, né, mano? Eu não sou a guardinha de trânsito, né, mano? Acho que ele vai ver ali, deixa ele ver ali. Acho que o meu GPS quebrou, não tô conseguindo achar o local, mano. Aqui, aqui, ó, achei, entra no carro aí pra você dar uma olhada no GPS. Deixa eu dar uma olhada no seu GPS aí que vai me ajudar pra carão, mano. Dá uma olhada aí. Tá marcado aí, ó, pra você puxar o GPS aí lá pro interior. Ah, é aqui, ó. Pode crer, eu tinha noção. Valeu, irmão, muito obrigado aí, velho. É que o meu GPS do carro ali tá quebrado, eu vou dar uma revisada nele, valeu. É foda, é foda, valeu, valeu. Aí, caralho, sabia, mano. Não, eu sou burro, mas eu sei ler, caralho. Não é pets, não, é pets mesmo. Vambora, vambora. Vambora lá pro local. Vou por aqui mesmo, porque também chega lá. Então, não faz diferença. Não tem polícia, a gente continua reto, tá ligado? Opa, sinal tá verde, hein. Sinal tá verde, hein. Eu tô levando minha Ferrari, por quê? Porque é o seguinte. Eu já joguei aqui nesse servidor e antes tinha também na versão anterior, tá ligado? Na temporada anterior. Só que, ixi, o cara deixou o caminhão aqui e vazou. Só que o carro alto, eu ia pegar aquela F350. O carro alto vai fazer meu cachorro ficar muito no chão. Então, eu tô levando esse carrinho aqui, tá ligado? Que ele é mod. Se eu tivesse um carro do próprio jogo, o cachorro ia ficar certinho, se eu não me engano, dentro do carro. Aí, eu tô levando essa Ferrari, que provavelmente o meu cachorro ia ficar tranquilo aqui dentro. Demorou? Eu não sei se eu tenho que levar dinheiro, mas que lá, lá deve ter um banco. Aí, eu pego o dinheiro lá. Lá tem um banco perto, certeza. Acho que é melhor eu te dar uma passada aqui antes, né, morou? Vamos passar aqui antes na fazenda, antes de ir lá, só pra dar uma checada, tá ligado? Ixi, o que é isso? Tem um Cristo ali na minha fazenda? Eu tô doido? Eu vi um Cristo aqui na minha fazenda. Cadê as árvores? Nossa, pô, daram as árvores aqui, mano. Mano, eu vi um Cristo na minha fazenda, mano. Caralho, pô, daram as árvores da minha fazenda, mano? O que aconteceu aqui, mano? O que é isso? Botaram o Cristo aqui na minha fazenda, velho. O que é isso, mano? Nossa Senhora, velho. What the hell, velho? Olha aqui, olha aqui. Vamos verificar aqui com... Olha quem tá... Ixi, deu ruim. Já vi que deu ruim. Deu ruim aqui, vamos checar o que aconteceu. Opa, índio. Oi, oi, Zotunhão. Opa. Ô, Zotunhão. O cara desmaiou aqui, você não tem nenhum remédio, tem não? Não, não, não. Não tem não, irmão. Ele tem picassilona. Picassilona, picassilona da Ilha. Mas aí, o que é que ele? Ele tomou leite da vaca e desmaiou? Não é o leitão, né, mano? Acho que a vaca deu uma chifrada nele, viu? Ih, nessa posição aí, então, mano? Você tá ferrado, hein, tio? Você tomar chifrada assim, mano, você vai ver estrelas, hein, tio? Pois é, mano. Pois é, mandou a chifradona. Ah, rapaz, oi. Você soube o que aconteceu lá na Avenida do Leite, velho? Não, o que aconteceu? A Farca tá trocando tiro lá com o EB, mano. A Farca tá trocando tiro lá com o EB, o EB teve que dissipar, ele querendo invadir, o EB ia invadir a Colômbia, velho. Ué, mano, mas aí já não é com nós, né? Deixa ele se virar lá, mano. Foi o que eu falei aí pros caras aqui, os caras viram reclamando aí pro senhor. O negocito, a gente é responsável pelo que acontece aqui na fazenda. Exatamente. Passando aquela porteira, não interessa a gente mais, não. Exatamente. Ó, uma coisa, deixa eu te perguntar, o que é isso aqui, mano? Colocaram aqui? Botaram uma réplica do Cristo aqui? Colocaram aqui e colocaram outro pra lá, ó. Se o senhor for lá pro lado da Colômbia, você vai passar pelo uns, dois ou três? Mano, botaram dentro da minha oficina, cara. O que é isso, mano? Seu Tonho, tava tendo uma reunião aqui com o Segurança, com o Rafa. Negócio importante, vem cá. Tega a visão aqui. Fala aí, fala aí. É, a gente contratou mão de segurança aqui, que ele falou que fica o dia, ele colocou mais um aqui. Aí, o que acontece? Aí, eu passei lá, vou comprar só a doze, já passei no teste lá, psicoteco, cara, já deu. Já passei no teste lá psicológico. Acho que o Rafa falou pro senhor que da primeira vez não fui tão bem. É, você vê que chamou o cara de doido, mas tá tranquilo? Não, não, eu chamei doido. Ele falou assim, ó. Ele perguntou três vezes a mesma coisa pro Rafa. E eu explicando, e o Rafa explicando. Eu vou lá dentro, o quê? Aí, eu falei assim, ó. Ele tá querendo passar no teste pra comprar uma doze, pra firma de segurança dele. Aí, o Sambu falou assim, você tá me chamando de burro? Eu falei assim, não. De burro não, de retardado. Aí, quebra, né, mano? É, retardado é aquela pessoa que entende, mas vai entender com o tempo, né? Entendi, entendi. É retardado mental, né? Que tem um retardinho mental. Entendi. Aí, ele me retrovou, mas o outro me aprovou. Aí, só. Eu quero transformar comigo lá. É que, aqui, ó. O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus do céu. Tô vendo que esse cachorro vai ficar pro próximo vídeo, mano. Eu quero entender o que que aquele... Cristo tá fazendo aí, minha fazenda ainda, mano. Calma aí. Eu quero ver o que que tá acontecendo. Essa parte aqui, ó. Se você for falar lá com o prefeito, ou se não, lá não tem aquela guarita ali, ó. Lá não tem aquela guarita. Pra colocar pelo menos três trailers. Pra gente colocar aqui as armas da gente. Colocar o quê? Entendeu? Ah, um trailer. Pra cada segurança, um. Ah, vou dar uma olhada nisso aí. Primeiro, primeiro eu quero ver o que que é aquilo ali, mano. Por que colocaram o Cristo ali, tá ligado? É, é. Não dá pra ficar aqui, não. Acho que foi erro. Erro de... Erro de... Erro do prefeito. Erro do prefeito, né, vez de construir um pouquinho pra lá e construir em cima da minha oficina. É, geometria. Eu acho que eles estudaram geometria direito aí. É isso aí. Ah, pode crer. Aí só, a minha... Por que eu tô falando do trailer aqui? É, porque o trailer ficando aqui, aí dá pra gente deixar a doze, porque você sabe que a gente não pode sair com a doze no carro. Entendi. Não, entendi. E depois eu vou ver, eu vou ver isso aí com o prefeito aí. Vai me falar que o prefeito eles meteram bala, os colombianos? Eu não entendi. É, rapaz, o prefeito da cidade, eles... Os colombianos fizeram o corpo dele de talba de pirulito. Rapaz, rapaz, a gente vai ter que ver com o presidente, então, né, logo, né? Não tem prefeito. Eu até falo ainda com os deuses lá, né, porque o mais certo que se fazer era a intervenção militar. E quem é que faz a intervenção militar? Ué, mano, é o exército, né, velho? O exército. Aí, mas só que os deuses lá proibiram, né? É, fazer o quê? Então é o seguinte, eu vou verificar ali a parada ali e eu também vou comprar um cachorro aí pra ficar aqui na fazenda aqui tomando conta aí. Isso, eu vou também fazer as contas, mas passar que tem o dinheiro pra entregar, o rapaz lá, o novo segurança, ele não tá, ele só entra amanhã. Aí eu não peguei, eu deixei pra ele mesmo dar o senhor. Mas eu acho que a parte da manhã, como eu fico nessa hora, como eu falei com o senhor, aí a parte da manhã ele dá a parte dele. Eu vou fazer minhas contas aqui pra entregar. Tranquilo, tranquilo. E deve ter uns 80, nessa base ou mais, isso a mais. Tranquilo, eu só vou ali, só olhar a oficina ali, aí você me encontra ali na frente ali nos carros ali. Pronto, enquanto vocês vão fazer os cálculos aqui. Demorou, demorou. Vamos ali, vamos checar ali, mano. Vamos checar ali, que eu quero ver o que aconteceu com esse Cristo aqui na minha fazenda, mano. Ah, caralho. Que porra é essa, mano? Que porra, que bagulho é esse, mano? Que isso, jovem. Vocês veem que tá errado e que não tá nem encostado no chão, mano. Olha isso. Tá apoiado na oficina. Quero ver aqui dentro como é que tá, mano. Se quebrou alguma coisa. Olha isso. Não tem nem como eu consertar, mano. Aí, mano, pelo menos eu vou falar que eu botei a mão no Cristo, velho. Cadê? Vai, vai. Eu botei a mão no Cristo aí, ó. Pronto, ó. Coloquei a mão no Cristo aí, ó. Pelo menos eu botei, tio. Não tem que ver com essa não, tá ligado? Que isso. Na moral, vamos lá comprar o cachorro, mano. Dá tempo da gente comprar o cachorro assim. Caralho. Olha o tamanho, mano. Você é louco. Não, calma aí. Vai ter que ter uma fotinha, né, mano? Vai ter que ter uma fotinha aqui, né, tio? Que isso, velho. Caramba, é muito grande, velho. Tirar uma foto aqui. Pelo menos, se acontecer alguma coisa na oficina, eu tenho prova pra poder... Fia as contas aqui já. Opa, passa aí. Já fia as contas já. Desconta, desconta 2,500 aí, que é o seu dia, né? Não, não. Não, não. Eu passo, depois da semana a gente acerta tudo. Eu tô aqui com 120, que eu fiz, e o outro cara me deu mais 20. No caso, eu passo 140. Tranquilo, tranquilo. No final, a gente some isso aí. Olha lá na tabela... Ah, tá vendo o dinheiro, mano? Só olha lá na tabela, né, que você vai ver lá. Tô pensando em pegar um helicóptero. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano. Um momento. Deixa nos comentários. Eu quero pegar um helicóptero pra botar aqui na fazenda, tá ligado? Aí também eu posso deixar com seguranças aqui, pra eles tomarem conta da fazenda, mano. Eu até posso fazer uma reunião com eles, que aí fica melhor, mano. A gente tá com dinheiro bom, acho que dá pra pegar um helicóptero, mano. Uns 2 milhões? Será que não tem um helicóptero de 2 milhões, velho? Deve ter, mano. Tem aviãozinho? Chegou aí? Chegou, chegou, tranquilo. Aí, então no final... É porque o outro rapaz lá, o segurança me deu 20k, que ele fez o trabalho, ele fez o computador lá do Alex lá, o jogador no sistema da fazenda, no computador, aí ele me repassou o dinheiro. Aí o restante tá com ele. Aí o que ele me repassou, e eu fiz mais 6, aí 6, com mais 1, 7. 7 vezes 2, 14. Isso aí, isso aí, bela matemática, é isso aí mesmo. Deixa eu ir ali, mano, na loja de pets ali, que senão vai fechar, tá ligado? Que vai comprar um cachorrinho, mano. Vou botar aqui na fazenda. Você viu aquele cara que tava ali, ó? Aí, ele aí. Tá ali, ó. Eu vou cobrar dele também, ó. Não, ele também vou cobrar dele aqui. Pode cobrar, pode cobrar, ninguém vai pegar nada ali de graça, não. Ei, 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 vou pagar, vou pagar, vou pagar, seu Tonhão. Ô, seu Tonhão, tem que eu... Fala. Deixa eu dar uma conversada com você, seu Tonhão. Chega aqui. Calma, calma. Tava esperando o tempo de chegar aí da... Sem passar por cima do carro. Tava falando que cê tava de viagem aí. Tava falando que cê tava de viagem aí. Tava falando que cê tava de viagem aí. Tô querendo te dar um presente. Presente? Ih, rapaz, ih, rapaz. Esse negócio aí, hein, ó. Você quer a segurança aí, você tem que verificar esse presente aí, ó. Ih, rapaz, ih, rapaz. Passa por segurança, ele vai me passar. Esse negócio aí pode ser meio... Meio perigoso, irmão. É só qualquer fanta. Não, é uma moto, é uma moto que eu tô querendo te dar. É o quê? Presente. É uma moto. Uma moto? Eu tô indo viajar, não vou ter como... É, eu tô indo viajar, não vou ter como levar a moto. Eu tô querendo passar pra alguém. Se cê quiser, é uma moto. Aí, aí. Ué, cê acha que eu vou recusar uma moto? Cê acha? Eu acho que não, tá tudo em ti. Aí sim, é, é. Tá tudo em ti. Ué, lógico que eu quero. Mas qual é a moto? A moto é uma XJ. XJ? Ah, pode crer, eu tinha uma, eu tinha uma. Eu tinha uma dela. Se o cara vai me dar uma XJ, eu vou deixar ele uma semana aí, né? Vou deixar o cara de graça aí, velho, dessa semana, mano. Tranquilo, tá, mano. Passa a chave aí que eu vou... Ah, não, mano. Caiu o servidor. Bom, pessoal, voltando aqui. O cara que ia me dar a moto sumiu. Mano, falei pro segurança ali. Quando ele chegar, é pra ele me esperar ali, mano. Que depois eu vou pegar a moto. Oxe, eu vou ganhar uma XT. Ganhar não, né? Eu não vou cobrar do cara. O que que tem ali uma coisa ali, mano? Como é que aquele carro vai parar ali sem quebrar a cerca? Rapaz do céu, mano. Não, deixa ele, depois eu pego. Ele tá com um milhão e meio, ó. Por isso que eu tô falando pra vocês, mano. Por isso que eu tô falando pra vocês, a gente tá com dinheiro bom já, tá ligado? Então, bora lá pegar nosso cachorro. A gente vai pegar nosso cachorro. E eu não sei ainda qual a classe que a gente vai pegar, tá ligado? Eu não sei qual é a classe. Eu não sei se o cachorro late. Se ele der algum problema na garganta, tomar aquele no lata, tá ligado? O late tá com poucos. Vendo caminhão. Eu não quero saber de caminhão agora. Quer dizer, eu queria, né? Aquele caminhãozão. Vendo caminhão para caminhoneiros. O cara é bem específico, você vê, né? Você vê que o cara é um cara bem específico quando você vê isso aí, tá ligado? Então ele tá vendendo caminhão pra caminhoneiros. Vambora aqui. Cara, qual foi a última vez que eu abasteci meu carro? Muito tempo, né? Aqui eu não lembro, tá ligado? É por aqui, ó. O cara marcou aqui, tá ligado? Ali, ó. Será que é ali? Tem negócio de cachorro aqui, tá ligado? Vamos ali, vamos ali. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Eu não sei se é aqui. Aqui, ó. Aperta E. A gente pode comprar um coelho. Um cão. Cão. Alsatian. Gato. Husky. Lobo. Poodle. Provavelmente é poodle isso aqui, né? Um porco. Um pug. Um retrieve. Um Easter. Mano, eu não conheço nenhum cachorro desse por nome. Poucos aqui, lógico, né? Um pug eu conheço. Um pequenininho, feinho, mais ou menos, né? É o lobo. Aquele lobo é o cachorro bonitão. Mas eu vou ter que dar uma consultada aqui no celular, né? Pra mim ver qual cão... Qual aqui? Cão. E aí, cão? Cão. Todos são cão, né, mano? Cão Alsatian. Então eu vou pesquisar qual que é cada um aqui. E vou pegar o que eu achar melhor. Calma aí. Deixa eu abrir o celular. Bom, o Alsatian é o pastor alemão, tá ligado? O pastor alemão, aquele do K9, bom para cachorro. K9 bom para cachorro. Então é ele, tá ligado? O Husky. O Husky é aquele branco parecido um lobo. Ué, mano, é um lobo. Ah, tá. Aqui é um lobo de verdade. Esse aqui ele parece com um lobo, velho. Esse Husky. Aquele bonitão, tá ligado? Puddle, porco, pug, retrieve. Retrieve é aquele mais doméstico, né, mano? Aquele cachorro mais doméstico de apartamento. Que eu tô ligado. Retrieve. É mais ou menos que fala assim, né? Agora vamos ser esse último. Ah, não, mano. Mano, esse último é feio, mano. Meu Deus, velho. Cara, eu vou ficar com o pastor alemão, cara. Por que pastor alemão? Depois a gente vai pegar o outro, tá ligado? Não tem problema. O pastor alemão é mais porque a gente tá querendo, mano. É um bicho pra treinar mesmo, velho. Então é 55, é ele mesmo, tá ligado? Dinheiro insuficiente. Então vamos ali pegar dinheiro. Aqui perto tem, eu tô ligado. Aqui perto tem. Deixa eu dar uma checada aqui. Aqui, aqui. Tem um banco aqui. Aqui na frente tem um banco. Vamos embora lá. Olha ele, a fotinha dele ali, ó. Pet Shop River, não sei o quê. Mano, eu passei do local. Aí a gente compra o cachorro. A gente leva lá pra fazenda, tá ligado? E vamos ver se aquele cara lá vai e ainda vai continuar dando aquela moto, mano. Se der aquela moto, o que eu posso fazer? Eu posso tentar fazer alguma coisa com aquela moto. Dar pra alguém. Tipo, ver alguém necessitado ali na cidade. E dar um desconto pro cara começar. Depois ele me paga, tá ligado? A gente vai fazer essas coisas, mano. A gente é um cara do bem, mano. Retirar. Cachorro que caro, hein, mano. Rapaz, 55 mil cachorros, mano. Cachorro é feito de ouro esse cachorro, cara? Nossa, acho que vai ter que comprar comida pra ele também, se eu não me engano, hein, mano. Eu acho que vai ter que comprar comida pra cachorro, mano. Tomara que ele venda também, mano. E o cachorro come, né? Cheguei de novo novamente aqui. Agora a gente vai pegar nosso cachorro por 50 milês. 50 milês. Cadê ele aqui? 55, né? Pronto. Você comprou o cão... Al-Sachão. Ou seja, um pastor alemão. Demorou. Eu comprei um pastor alemão. E agora? E agora? Aonde é que tá o cachorro? Se eu não me engano é F9, né? Exatamente. F9, ó. F9. Isso, ó. Salvar o sistema aí. Você por lá. Ah, tá. Aquilo ali embaixo do F9. É que eles esqueceram disso. É que tem um sistema de anti-hack. Então se você aperta algumas teclas, tipo F9, F5, F6, sei lá, F7. Ele detecta que, tipo, você tá apertando uma tecla que pode ser de hacker. Então, não liga praquilo. Chamar seu animal de estimação. Ah, então. Chamei meu cachorro. Ih, meu animal de estimação. Cadê ele? Alô? Alô, alô. Alô, cadê meu cachorro? Acho que é por aqui. Não pode chamar ele, será? Vamos ver. Então, cara. Eu tô chamando meu animal de estimação, tá ligado? Eles acabaram de colocar esse sistema aqui. Acabaram de colocar. Provavelmente tá com algum errinho, ó. Porque fica aparecendo aquela mensagem de apertar F9, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá na fazenda. Calma aí, deixa eu passar aqui antes. Que eu acho que aqui vende ração pro cachorro. Deixa eu ver se eu tô enganado. Acho que vende sim. Vamos dar uma checada aqui. Churrasco, chá, kebab, pico de laranja. Não. Não vende. Não tem que ver isso aí, cara. Por que eu não tô conseguindo pegar o cachorro? Calma aí, calma aí. A gente vai... Pelo menos ver o cachorro, rapaz. Antes de acabar o vídeo. Calma aí. Deixa eu ir voltando pra fazenda lá. Daqui a gente já comprou, né? Aqui a gente compra. Mas aí eu quero levar meu cachorro no carro. Calma aí. Não. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Aproveitar que aqui é um local pra estacionar. Vamos descobrir. Vamos descobrir como é que a gente vai pegar esse cachorro. Calma aí. Eu sei o dono da fazenda, mano. Opa. Saiu sim. Opa. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Tá com uma merda, cara. Duvido nada, mano. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o cachorro. Porque eu não consigo pegar o cachorro, velho. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Calma aí que o exército chegou do nada. Opa. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhoras. Tudo bem? Tranquilo. Tá precisando de alguma coisa aí? Aconteceu alguma coisa? Vem cá, vem cá, vem cá. Esse de novo de veículo aqui próximo à área. A gente tá dando uma averiguada aqui. Entendi, entendi. Mas acho que não foi aqui, não. Porque eu tô aqui. Eu e o segurança ali. Não aconteceu nada. A gente tá vendo nada aqui. Tranquilo aqui? Por aqui? Tranquilo, tá tranquilo. Não tem nada acontecendo, não. Cara, vai ser difícil, velho. Obrigado, a gente se dispõe do exército. Tranquilo, tranquilo. Boa noite pros senhores aí. Rapaz, vai ser difícil de se livrar desses caras, hein, mano. E aí, mano? Eu não consegui coisar o cachorro. É o negócio da F9 ali. Eu aperto, mas não dá pra chamar. No próximo vídeo eu vou fazer isso pra você. Opa, fala. Esse cidadão aqui, falou que fez o pagamento a você. E você esqueceu de colocar lá no sistema lá. Depois eu dou uma olhada lá. Depois eu dou conferido. Mas pode ser que sim. Tem uns quatro lá que eu tenho que colocar, que eu não coloquei ainda. Então eu coloco. Data de ontem, hein? Exatamente. Data de ontem mesmo. O senhor quer o nome da fazenda aí? Você quer... Por quanto que você vende a fazenda, mano? Cara, pra você, nove milhões e meio. Poxa, eu tenho três milhão pro pensar o que dá, mas beleza. Não dá, não, irmão. Três milhão. Me ofereceram cinco já, tá ligado? Não tem nem como. Ah, eu louco. Não, não. Eu tenho que continuar o leite aqui, então. Tranquilo, é nóis, irmão. O cara tem três milhões e tá pegando leite. Aí vocês me perguntam, qual o sentido? Eu não acho que não faz sentido, mano. Tá tranquilo, né, mano? Eu acho que, tipo... Lógico, ele também tá limitado, né, mano? Mas eu acho, assim, que deveria ter algo que não serve pra ele. Ixi, ele tá tirando foto dos caras ali, ó. Não, não, eu vou ali em cima do negócio do pet ali, mano. Depois eu volto, é. A chave, eu falo. Não sou o Uber não, tio. Respeita o patrão, mano. Eu sou o patrão, você acha que eu vou ficar dando carona assim? Rapaz, esse cara me dando a mensagem ali. Então é isso, guys. Eu não vou coisar muito aqui. O próximo vídeo, certeza que eu vou mostrar esse cachorro pra vocês. Eu tentei, mano. Ó, aperta F9 e vou apertando Enter, ó. E não vai, ó. Não chama, mano. Não chama. Então, no próximo vídeo, provavelmente, isso vai ser corrigido, tá ligado? Aí a gente vai ver nosso cachorro, a gente vai treinar, tudo, tá ligado? O negócio é que colocaram o Cristo Redentor na minha fazenda. Provavelmente eles vão tirar isso. Eu acho que não era pra estar ali, não, tá ligado? Então, deixa o like, compartilha. Valeu. Tiraram todas as árvores daqui. Provavelmente é porque tá dando lag no servidor, né, mano? Essas paradas da lag, né? Então, ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos devagarzinho aqui. E aí, o cara tava lá agora. Meteram uma abordagem nele. Então, é isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. E aí, o cara tá ligado.